Pensamento do dia, com Fernando Fraga Está alguém entre vós alegre, cante louvores a Deus Está alguém entre vós triste, o remédio é rezar, faça orações Mas, se estiver alguém entre vós doente, peça ao sacerdote a oração da fé, Padre Edival E a unção com óleo, porque a oração da fé e a unção com óleo, curará o doente e Deus o levantará Se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados Padre Edival, vem aí a missa de cura, é a fé na guerra ao lado da ciência Porque ainda não tem vacina contra dengue, não tem ainda vacina contra chikungunya Não tem vacina ainda contra esse vírus maldito, o tal do zika vírus Que é uma das consequências desse vírus, é a maldita doença microcefalia Padre Edivaldo, Deus vai operar, a fé sempre foi e vai continuar sendo o instrumento para o povo Enfrentar os problemas e vencer-nos Exatamente, Padre Fernando Nós queremos chamar a atenção de todos Do dia 9 de março ao dia 13 de março Em todas as paróquias do Padre Fernando Nós estaremos entregando para todos o óleo bento dos enfermos É o antídoto contra toda doença As doenças desse século e as doenças espirituais que vocês vêm enfrentando Vocês não podem perder, Padre Fernando Vai ser muito forte quando essas pessoas receberem esse óleo e serem ungidas com ele Cada pessoa vai receber antes da Semana Santa Porque essas missas serão do dia 9 ao dia 13 Exato E a Semana Santa, a quaresma termina no dia 21 de março Quando começa a Semana Santa até sexta-feira maior e até o domingo de Páscoa Você vai receber um vidrinho com esse óleo E ele vai ser um remédio para você enfrentar ao lado da ciência e da sociedade Nesta guerra enfrentar esse mal que está alarmando o mundo Não é só o Brasil Se prepare Participe com sua família da bênção da água Senhor, abençoe todos que nos assistem E o copo com água que tantos colocam para benzer ao lado do seu receptor Que assim seja Amém Pensamento do Dia Com Fernando Fraga Com quem é que não 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 Obrigado.